E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje quero falar uma parada um pouco chata cara, puta vida Bom, saí agora comprar um pão pra poder comer e também resolver algumas outras coisas Já falo sobre isso, já explico pra vocês o que é aquilo Antes quero falar sobre o doll, eu fiz um vídeo vendendo o doll e disse que iria vender pra uma boa ação Eu estava abrindo mão de algo que eu conquistei, de algo que eu gosto em prol de uma boa ação Tem bastante gente pedindo o vídeo, querendo saber, porque já foi vendido, até agora não falei nada sobre isso Então eu vim aqui dar uma prévia explicação pra vocês entenderem um pouco melhor O que acontece é assim, tem bastante gente querendo saber, são pessoas interessadas, pessoas de boa intenção Querendo saber e sim, essas pessoas, assim como todos os inscritos do canal, vai poder saber o que eu fiz O doll foi vendido e o dinheiro do doll já está sendo aplicado, estou tirando fotos, estou gravando tudo isso Pra poder fazer um vídeo completo depois e mostrar pra vocês Outra coisa, vocês sabem que eu nem precisaria explicar pra onde vai o dinheiro Nem precisaria dar satisfação disso, porque eu vendi algo meu Eu não vim no canal e falei, me dê dinheiro pra eu fazer uma boa ação Que eu vou dar satisfação disso Eu não pedi, eu vendi algo meu Eu quis fazer uma boa ação, então ao invés de eu pedir dinheiro, eu vendi algo meu Vendi algo meu em prol dessa boa ação Nem precisava explicar porra nenhuma Por que eu estou falando isso? Tem umas pessoas que estão me preocupando E eu quero falar sobre isso com vocês Eu não sei o que tem na cabeça, isso me preocupa Essa molecada que está crescendo agora, que tem umas opiniões muito cagadas da vida Está me preocupando e muito Eu estava saindo de casa agora e alguns dos comentários de alguns vídeos meus aparecem no meu celular E eu pego e dou uma olhada, muitos eu respondo pelo celular E o cara disse assim, entre aspas Vendendo o doll pra fazer uma boa ação Porra nenhuma seu gordo filho da puta, você é um puta de um capitalista O que um moleque desse tem na cabeça? Qual a lógica dele falar isso? Em cima do que? Em cima de qual prova que ele vai falar isso? Eu não queria falar nada, mas já que veio ao caso, que eu já estava saindo pra isso Uma, uma das boas ações no qual eu vendi É exatamente isso que eu mostrei pra vocês aqui atrás Aqui atrás tem roupa, tênis, coberta, um monte de coisa Está fazendo frio pra caralho em Sorocaba Hoje amanheceu com 11 graus Agora que saiu o sol, está um pouquinho mais quente Mas a noite é muito fria Uma das boas ações é isso Só que eu não quero fazer um vídeo igual os outros youtubers fazem Que é comprar uma porrada de coisa e filmar presenteando essa pessoa que precisa Da roupa que tem necessidade Deus está vendo e pronto A roupa está aqui, as coisas estão aqui Vai ser doada pra um instituto que cuida disso Vai separar por tamanho, vai doar pra quem precisa por tamanho certo Eu não vou fazer um vídeo presenteando uma pessoa só Então uma coisa delas é isso Isso daqui é as roupas que eu peguei agora Hoje, que eu acabei de pegar Então explicando pra quem merece a explicação Agora pra você que fala bosta, cara Eu não devo explicação pra você Porque é o que eu disse Eu vendi algo meu Não vendi algo seu Então eu não tenho que chegar e falar pra você o porquê que eu estou fazendo O que que eu estou fazendo Se você acha eu um capitalista, se você acha um gordo, um filho da puta, um bosta Foge do meu canal, velho É sério, você não merece estar no meu canal Porque as pessoas que correm de verdade com o cateroide As pessoas que sabem da minha índole As coisas que eu estou fazendo São pessoas firmezas, sabe? E eu não preciso ter Eu não sei em qual canal que você anda vendo Eu não sei em qual ciclo Ou qual youtuber que te ensina a ser um cara babaca Mas vá ser babaca lá com esse youtuber Aqui não tem isso Aqui não existe molecada leite com pera Aqui é molecada truta, aqui é molecada ponta firme Molecada mente pra frente Não é uma pessoa arcaica igual a você, tá ligado? Então vá ser babaca nos comentários do vídeo do cara que você gosta Do youtuber que te ensina a ser babaca Tem muitos youtubers babaca por aí Aqui no meu não E me preocupa Exatamente isso Essa molecada que está crescendo dessa forma Eu vou deixar um conselho pra vocês Por geral Mude esse pensamento Não é errado você ter a sua opinião Você ter a sua forma de pensar Então antes de falar bosta Antes de criticar Antes de expor as suas merdas pra fora Para e pensa Será que eu estou certo? Será que essa realmente minha opinião é válida? Ou eu estou fazendo da opinião de alguém A minha opinião? Você vê bostas em alguns outros canais E torna dessas bostas a sua verdade E vai distribuindo bostas em outros canais Cara, para Para, velho Você está sendo babaca Você está sendo ridículo Você está sendo infantil Mude esse pensamento Não é mudar pra me beneficiar Ou pra beneficiar o público do cateróide Pra beneficiar você Seja um cara diferente Seja um cara inteligente Pensa antes de falar Pare de ver vídeo bosta por aí Pare de pegar opiniões bostas E transformar a sua vida nessa bosta também Muda Estou preocupado com isso Não é pra mim Não é em pró de ninguém É em pró da sua vida Não é em prós de ninguém Não é em prós de ninguém Não é em prós de ninguém Não é em prós de ninguém